Oi gente, tudo? Mais uma vídeo montação. O Alê disse que eu já deve ter usado alguma coisa parecida com esse Devo mesmo, porque são cores que eu uso bastante, mas são outras peças em minha defesa. É... Alê, dá aquela geral, primeiro. O Alê disse que eu já deve ter usado alguma coisa parecida com esse Devo mesmo, porque são cores que eu uso bastante, mas são outras peças em minha defesa. Nossa, essa coitada, essa bota eu já nem falo. Essa aqui já é segunda e eu já precisava de uma terceira. Enfim, vamos começar de cima. Tô gostando de usar esse coque bagunçado todos os dias e resolvi usar ele de volta. Na maquiagem, amor, chega um pouquinho mais perto. Esses dias eu liberei fotos no Instagram. Ainda bom, não precisa ser tão perto assim. Para! Para, menino! É... Eu fiz umas fotos... Eu decidi colocar o cílio postiço, fazer uma maquiagem que lembrasse de uma foto antiga que eu tinha. E eu gostei bastante da maquiagem. Vocês gostaram muito, gostaram muito do cílio. Então eu resolvi reaproveitar o cílio hoje que tava sobrando ali, diante de ontem. Então é aquele cílio bem xinguilingue. Todo mundo perguntou se era postiço ou era cílio. Eu achei que é tão exagerado que dava pra ver, né? Mas gostei, que todo mundo falou, ah, ficou legal. Achei o máximo. E eu adorei ele, mas ele é bem simples mesmo. Não parece natural nem nada assim. É... E eu fiz uma maquiagem com a peletinha que eu recebi da loja da Bi. Mas sobre a maquiagem eu vou falar mais especificamente em outro vídeo, porque eu vou reproduzir ela pra vocês. Porque vocês pediram bastante, tá? Eu usei tom de marrom e o nude que eu usei aqui, ele é um rosado que é mais da cor da minha pele. Ao invés de ter aqueles nudes bem branquinhos. Então parece que só o canto tá escuro, né? E rímel. Hoje eu ainda passei um delineado porque o cílio já tava mais branquicentinho da maquiagem da outra vez. É de hoje, então, né? Mas enfim. É... Vamos focar aqui. A argola que toda vez me perguntam. Vou falar de volta, vou falar sempre. A argola da Forever. Comprei na Forever de São Paulo. Não é sempre que tem, mas de vez em quando, às vezes, dá sorte de conseguir uma maxi, assim mesmo. Eu acho que esse é o tipo de loja mais fácil de encontrar por aqui, assim. É... Na minha boca, que todo mundo perguntou muito nas fotos de ontem, gente, ontem, esse batom. É o nude autoral da Eudora. Já falei que eu amo os batons da Eudora. Eles são baratos, tá? Ele é menos de 25 reais. Tá, não é de graça, mas é barato pra um batom de qualidade. Ele é mate, mas não é aquele mate seco, seco, sabe? Então hoje eu passei um pouquinho de pó e passei ele de volta. Ele tá... Hoje eu tô mais apaixonada ainda. Eu já gosto da cor dele. Eles têm várias opções de nude que ficam bem legais, assim. Vai depender do que combinar mais com a pele. Mas eu gosto muito da cor desse. É nude autoral. Acho que ele tem um pouquinho de rosa, mas tem um pouquinho de marrom, sei lá. O que mais? Descendo aqui, eu tô com esse choker da Bombix, que eu recebi da Lauren. Eu vou deixar o Insta da Bombix passando aqui agora. Ele é de veludinho, com argola dourada. Maravilhoso, chique. Argola, argola, argola. Que se fosse assim. Tô com plástico, gente, não vou tirar. Vocês já devem ter visto o vídeo da tatuagem. Porque, na verdade, a tatuadora falou que não precisava, mas... Sabe nessas festas pra evitar que eu fiquei encostando em... Aquelas que encostam em mim. Tá. Esse coletão aqui de, tipo, crochê, de fio, não sei. Eu comprei em promoção na C&A já faz um tempinho. Não muito tempo, mas acho que eu não tenho mais agora. Mas eu comprei em promoção. Acho que eu paguei R$39,00. Depois eu vi ele mais barato ainda, por R$25,00 ou R$19,00. Esse top aqui, quero comprar só desses. Porque eu tava com cinza ontem. Parece que os peitos vão desse tamanho. Esse aqui também. Só que, na verdade, eles são bem velhinhos. Eu não sei nem o que significa essa marca aqui. Mas era de quando eu era adolescente. Ele antes foi da minha tia. Sabe aquele negócio que é muito, muito velho? Então... E eu usei ele umas vezes pra academia, mas ele era muito molinho. E agora que preenche, né? Antes não preenchia. E aqui, esse short sai. Ele é da Renner. Ele não é tão antigo também. Só que quando eu comprei, eu comprei um tamanho que eu falei Ah, ficou bom. Só que não. Ele ficava caindo. Então eu quase nunca consegui usar ele. Eu acho bonitinho esses manequinhos. Só que ele ficava grande. Então ficava o meu umbigo de fora. Eu não gosto disso. Hoje eu inventei uma gambiarra aqui, ó, gente. Eu peguei e fiz um furinho. Que aparece só pra dentro. Aqui, ó. Um furinho aqui e aqui. Dá pra ver ali? Tá. Eu fiz um furinho no forro dele, tá? Porque aqui dá pra ver o cinto em toda a volta. Aqui embaixo, né? Da saia. Só que aqui no canto ficava preso pelo zíper. Então eu precisei fazer um furinho e passar por dentro. Passei esse cinto bem fininho. Ele não fica, ó, bem retinho aqui na cintura. Mas acontece que ele segura. E daí ele fica de casal. Do jeito que eu me sinto mais à vontade. Sem contar que é shorts. E é saia. E é tudo. Mara. Então esse é da Renner. E a bota da Ramarim, já. Das antigas. Tudo ferrado. Não filma muito amor. Olha a ponta alta descascada, ó. Mas é isso. Esse anel aqui dá 25. Os dois. E a minha aliança embaixo. E é isso, gente. Agora vamos que estou atrasada. No fim do vídeo vão ter algumas fotos pra vocês conferirem os detalhes. Mas não vão ter. Você não vai tirar? Vai sim. Não, vai tirar foto. E vai ter no blog também. Quem quiser ver com mais detalhes, é só entrar lá no blog, tá bom? O link vai estar aqui no box de informação, como sempre. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Não esquece de curtir. Quem ainda não inscrito, se inscreve. Beijo. Tchau. 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 Tchau.